Hoje fiz e conversa com Rafael Eberhardt sobre teoria de grupos, conexão com física de partículas, classificação, acho, de teoria de grupos, vamos ver do que se trata a pesquisa. Então, o Rafael faz mestrado em física na URDS, então vamos esperar ele entrar. Então, vamos lá. Beleza, deixa eu ver. Beleza, deixa eu ver. É muito escuro, eu não estou enxergando direito o que está acontecendo na minha tela. Mas eu acho que está tudo... Melhorou. Não, piorou só. Mas acho que está tranquilo aí, né? Beleza. É, eu estou te vendo direitinho. Eu não vejo quem está na live. Ah, eu acho que isso só aparece aqui para mim. Só para ti vai aparecer. Ah, tá. Porque para mim, aqui indica que tem duas pessoas só. Então, são eu e tu ou mais duas além de nós? É, eu acho que tem mais alguém além de nós. Isso aí, o pessoal vai entrando. Ou depois, o pessoal vai ver depois. É, então, de qualquer forma, eu me apresento, né? Não, eu te apresento. Hoje, então, vai ser Física Conversas com Rafael Eberhardt. Que faz mestrado em física... Eberhardt. Que faz mestrado em física na URDS. e estuda a teoria de grupos, certo? Em relação com física de partículas, talvez. Sim, sim, sim. Isso. E aí faz uma... Então, não sei, se tu quiser explicar mais ou menos o que tu estuda. É, então, a teoria de grupos, ela trata de simetrias. E a gente, ao longo da história da física, principalmente no século passado, quer dizer, somente no século passado, a partir de lá até agora, a gente descobriu muita coisa... A gente não, né? A humanidade. Então, daí é a gente, sim. Então, a gente descobriu muita coisa em termos de partículas, levando em conta as propriedades de simetria que já se estudava dentro da teoria de grupos, que antes eram aplicadas a várias outras coisas, né? Em matemática pura já existia, mas a aplicação mais emocionante fora da matemática é a descoberta de partículas novas dentro da... a possibilidade de descoberta de partículas novas dentro da... da física e a explicação da matéria por meio de quartos e glúteos, né? Teve os modelos para explicar a física nuclear que nasceram da ideia da aplicação da teoria de grupos, né? Então, ainda existe a possibilidade de aplicar a teoria de grupos para se descobrir mais coisas sobre partículas, né? Outras simetrias que a gente não estudou até agora ainda podem existir. Então, ainda existe espaço para aplicação. Eu não sei se está trancando a imagem. O que eu estou falando está... Para mim, aqui parece que está trancando. Não, não, está legal. Tipo, basicamente, o que você está falando é... É dentro, assim, de um contexto de física de partículas de... ou, sei lá, de... de teoria quântica de campos, ou... Sim. Para utilizar a teoria de grupos dentro da física de partículas, tu não precisa falar em termos de teoria quântica de campos, mas tu pode usar as duas coisas para aprimorar o modelo, né? O modelo de descrição da matéria, o modelo de descrição das interações, utilizando as duas coisas, tu tem um modelo mais completo da descrição das interações e das partículas fundamentais. Eu acho que as duas coisas foram... Acho que a teoria quântica de campos, ela precisou das descobertas que foram feitas por meio da teoria de grupos para poder acontecer, né? Mas aí eu estou fazendo só conjectura. Tipo, pode crer. Mas eu não preciso de teoria quântica de campos para fazer a minha pesquisa, no entanto, eu tenho que fazer essa cadeira para entender a física de partículas como um todo, né? Sim, sim. Tipo, a teoria de grupos, então, seria uma ferramenta de estudo para uma certa perspectiva para a física de partículas, sei lá, simetrias... Isso, isso. Exatamente as simetrias que existem dentro da física de partículas. Então, para entender por que que essa é uma ferramenta que pode ser utilizada para até descobrir coisas novas, a gente tinha que definir o que é um grupo, né? E o que é uma simetria. E de que forma... Acho que é legal mostrar de que forma que foi usado pela primeira vez, né? Porque eu até citei que a gente conseguiu conjecturar a existência de partículas novas. Então, é legal ir introduzindo e ver como é que a coisa chegou nesse ponto, né? Então, eu acho que é interessante dizer o que que é um grupo. E antes de dizer o que que é um grupo, a gente pode relembrar, porque eu não sei qual é o tipo de pessoa que está assistindo. Eu sei que tem seguidores meus que disseram que ia assistir e que são totalmente distantes da matemática. Gente que não é da matemática. Então, é bom ir desde o início lá, né? Antes de chegar num grupo, a gente pode lembrar o que é um conjunto. E um conjunto é uma coleção de elementos, coleção de coisas. Isso pensando em teoria naiva, teoria ingênua de conjuntos, né? Porque a teoria axiomática de conjuntos não diz o que que é um conjunto, não define o que é um conjunto. Ela dá nove axiomas a respeito de conjuntos, né? Mas de acordo com a teoria ingênua, então, um conjunto é uma coleção de coisas. Mas essa coleção de coisas não precisa ter uma estrutura para ser considerada um conjunto. Se a gente quiser colocar a estrutura dentro desse conjunto, a gente pode associar uma operação que pode ser uma multiplicação, a gente pode chamar de multiplicação, um produto. É um produto entre elementos desse conjunto, uma operação binária. Uma operação binária. Ok. Que vai... Fala. Ah, é isso que tu ia falar, isso que tu ia perguntar. É uma coisa, tipo assim, tu pega dois... Uma operação binária, tipo, tu pega dois elementos e a partir desses dois tu obtém... Tu obtém um terceiro e esse terceiro, ele... ele deve estar dentro do conjunto, né? para que isso seja uma operação interessante. Então, se eu associar uma operação binária a esses elementos no conjunto que eu tinha, dependendo das... das... das características dessa operação, esse conjunto, ele pode ganhar algumas denominações. Para que ele seja um grupo, por exemplo, essa operação, que daí a gente chama de produto, ela... ela tem que obedecer a... ela tem que obedecer quatro... eu ia dizer quatro, né? Quatro características. A operação, ela tem que ser associativa, né? O que significa que, por exemplo, A vezes B vezes C, se eu pegar primeiro A vezes B e pegar isso e multiplicar por C, isso tem que ser a mesma coisa que eu pegar A e multiplicar por B vezes C. então essa característica tem que fazer parte dessa operação. Se a gente pensa em multiplicação de números, essa é bem óbvia, tipo... É, se a gente pensar na multiplicação de 2 vezes 5 vezes 3, isso é a mesma coisa que eu pegar primeiro 10 vezes 3 ou 2 vezes 15. Tem que dar o mesmo número, né? Ok. E isso... essa característica, o produto que a gente está acostumado a pensar apresenta. Então não é nada muito novo. Não é nada muito difícil de conceber. Outra coisa que tem que ser parte dessa... das características de um grupo é que a identidade tem que estar lá dentro. Ou seja, essa... eu tenho que ter a possibilidade de pegar um elemento, aplicar a operação sobre ele e voltar nele mesmo. Por exemplo, em se tratando dos números reais e da multiplicação, a identidade seria multiplicar por 1. Se eu pego qualquer número e multiplico por 1, eu volto nele mesmo. x vezes 1 é igual a x, né? Então isso também é uma coisa que não é nada muito diferente. Não é nada diferente do que a gente está acostumado. Então dá para conceber também. Outra coisa é que a inversa tem que existir. A operação inversa tem que existir. dentro desse conjunto dentro do qual eu estou aplicando essa operação, se eu aplicar a operação, pegar dois elementos e mapear ele num terceiro, eu tenho que, por meio dessa operação, conseguir voltar também. Então é necessário que exista a inversa. No caso da multiplicação, a inversa é multiplicar por 1 sobre o número. Por exemplo, 2 vezes 5 é a mesma coisa. Quer dizer, se eu quiser, se eu quiser, se eu primeiro multiplicar por 5 e quiser voltar, se eu pegar o 2 e multiplicar por 5 e quiser voltar até 2, eu multiplico por 1 sobre 5, ou então eu divido por 5. Então eu estou indo e voltando. até agora a gente está entendendo que multiplicação de números reais é um grupo até agora. Já satisfez dessa propriedade. Os números reais são um corpo, eles não são somente um grupo. Porque um corpo tem duas operações, tem multiplicação e tem adição. Mas um grupo tendo uma só, para tu ver, eu posso pegar um conjunto e colocar vários tipos de estrutura lá dentro. Um grupo tem um determinado tipo de estrutura, um corpo tem outro tipo de estrutura. E eu posso ter vários tipos de estrutura. A gente já viu três características, que é a... Quais que eu já listei até agora? A associatividade. A inversa. Qual que é a outra característica que um grupo tem que ter? Tem que ter a inversa, tem que estar lá. A identidade tem que estar lá. A associatividade. Qual é a quarta? Tu lembra? Eu posso pensar que é que tem grupos abelianos e tem os grupos não abelianos, mas não sei se é isso. Isso não é necessário para formar um grupo. Isso é uma estrutura adicional, né? Só vou ver aqui definition. Bem rapidinho, só para ver a quarta característica. Normalmente, eu não esqueceria disso, né? mas eu tenho que falar sobre isso em uma live e aí eu não esqueci, né? Deve ser uma coisa bem, sei lá, óbvia também que a gente nem pensa... Sim, sim, sim. E a dica que eu fui procurar sobre isso agora, apareceu grupos de outro tipo de característica, um grupo social, alguma coisa. É, esse nome é um nome bem genérico, né? Grupo, tipo assim, mas a ideia, a ideia pelo jeito... Desculpa. Travou aqui, eu não ouvi. Ah, tá. Então, a outra característica é clausura, né? Se eu multiplicar dois elementos do grupo, eu tenho que ter um terceiro elemento que faz parte do grupo. Isso eu já tinha falado, inclusive, eu tinha dito que, para ser interessante a superação genérico... Opa! Aí você já falou fechamento, fechamento, né? É, fechamento, sinônimo de clausura. Então, basicamente, tudo isso aí é para tu criar uma ideia de, tipo, sei lá, multiplicação ou de produto entre os elementos de um conjunto. É, eu chamo de produto e esse produto pode ser a multiplicação usual que a gente está acostumado, no caso de alguns grupos, pode ser um grupo de um conjunto dos números reais com a multiplicação. Então, isso é um grupo e a multiplicação é a multiplicação usual, mas na física de partículas e na quântica também, né? Que a gente vê isso no espaço de Hilbert, a multiplicação é a multiplicação matricial. Então, a gente tem características gerais de um grupo e tem vários tipos de conjuntos que apresentam essas características. Então, se eu pegar um espaço vetorial e pensar nas matrizes que representam transformações dentro desse espaço vetorial, isso forma um grupo. Se eu pensar em todas as matrizes que representam transformações lineares lá dentro e a respeito da multiplicação matricial, isso forma um grupo, né? Ah, isso é interessante porque tipo assim, quando tu fala assim matrizes que fazem uma operação nesse espaço vetorial, eu já visualizo, sei lá, uma matriz que faz, sei lá, rotação de vetores. Sim. Então, eu sei que ele falou isso porque ele sabe onde a gente quer chegar. Então, vamos chegar lá nas rotações, então, por meio de... Bah, já está passando o tempo bastante rápido. Eu demoro muito para falar o que eu tenho que falar, meu Deus. Mas está ficando tudo muito claro. Um exemplo bem básico que não é da física de partículas sobre rotações. e rotação é um exemplo muito bom, inclusive, para falar sobre grupos porque isso vai aparecer na física inteira. Oi, eu estou vendo um monte de coraçãozinho ali. Eu nunca tinha que fazer parte de uma live. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, isso não é um ótimo exemplo porque essa caneta ela não é igual dos dois lados, tá? Mas vamos pensar que ela é igual dos dois lados porque daí eu tenho uma simetria. Tá, é o melhor exemplo que eu tenho aqui. Digamos que ela seja igual dos dois. É, ela é igualzinha, ela não tem essa tampa aqui, é igualzinha. Se eu fizer isso aqui com ela, claro, fingem que vocês não viram isso aqui, tá? Ela fica igualzinha. Se eu tiver, se eu fizer esse tipo de, se eu tiver ela assim, fizer uma rotação de 180 graus, ela continua igualzinha ao que era antes. Claro, pensando, imaginando que ela não tem essa tampa aqui, ela é igual dos dois lados. Então, eu não consigo dizer se eu, depois de aplicar essa rotação sobre esse objeto aqui, ele, não tem nada que me diga que ele mudou de posição. Então, eu tô falando, eu tô observando que esse objeto apresenta uma simetria. E no caso, é uma simetria em relação a essa rotação. Eu posso fazer uma rotação de 90 graus nela, e, claro, eu vou perceber que ela tem, eu vou perceber que ela realizou essa rotação de 90 graus em relação à posição que eu tinha antes. Mas, isso não quebra o fato de que ela tem a simetria de rotação, porque, partindo de qualquer posição, eu posso realizar uma rotação de 180 graus nela, e ela tem essa simetria de rotação especificamente de 180 graus, né? Sim, ela... Opa! Só que, em relação à rotação desse jeito, ela tem uma simetria completa, né? Ah, aham. Então, eu posso pensar que esse objeto circular, um círculo, tem mais simetria do que uma linha. Ok, porque eu posso, tipo, o círculo, eu posso rodar por qualquer número de graus que não vai mudar a figura. Que não muda a figura. Então, ele tem mais simetria do que a linha. Então, eu posso começar a falar sobre mais ou menos simetria em objetos geométricos. Daqui a pouco, a gente já vai voltar para o conjunto lá. Lembra que a gente estava falando de conjunto, agora a gente está falando de objeto geométrico. daqui a pouco as coisas vão se ligar. Mas, o importante é que existe uma forma de estudar o que é uma simetria e quanta simetria existe em um sistema geométrico. E o que estuda esse tipo de coisa é a teoria de grupos. Sim. Até porque tu estava falando de matrizes antes e, tipo, essas, tipo, essas coisas, essas transformações geométricas é que tu falou, a gente pode, tipo, se a gente pensar em espaços vetoriais, não, mas, tipo, essas transformações podem ser escritas em termos de matrizes? Em termos de uma matriz. Aí que está ele. Eu já fiz o link. Então, se isso daqui, agora é importante que ela tenha a pontinha. Se isso daqui representar um vetor, isso representa um vetor no espaço tridimensional. Pensa aquele, aqui é o eixo z, aqui é o eixo x, e o eixo y. Isso aqui representa um vetor. Se eu quiser pegar esse mesmo vetor, manter a norma dele, ele vai continuar com o mesmo tamanho. E eu quiser só mudar a direção dele, eu posso multiplicar ele por uma matriz. Eu posso atuar sobre ele com uma matriz. E essa matriz, no espaço tridimensional, ela vai ser uma matriz que tem, vai ser um cosseno de um ângulo no primeiro elemento, vai ser menos o seno do mesmo ângulo no segundo elemento, zero, cosseno do ângulo, opa, seno do ângulo, cosseno do ângulo de novo, zero, zero, zero e um. Eu posso escrever isso aqui, porque senão, vamos ver, vai ser essa matriz aqui, cosseno de teta menos seno de teta, zero, seno de teta, cosseno de teta, zero, 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 um. Eu estou falando dessa matriz aqui. Dá para ver? Essa matriz aqui. Está espelhado, mas dá para ver. Ah, foi mal. Bom, mas se eu multiplicar essa matriz por um determinado vetor, x1, x2, x3, está espelhado, mas dá para ter uma ideia. Isso aqui é uma matriz multiplicada por um vetor. Multiplicando essa matriz por esse vetor, esse vetor vai sofrer uma rotação com ângulo teta. E aquele 1 ali representa, na verdade, uma rotação somente sobre xy. Eu botei o 1 ali só para que a rotação não aconteça no eixo z, acontece só no plano xy. O lugar onde tu coloca o 1 te diz basicamente em que direção tu vai girar. Qual o eixo em que a simetria vai ser preservada? Ah, ok. Quer dizer, a simetria é preservada em todos os eixos. Mas, enfim, essa matriz ela representa a rotação. E o importante é que todas as possíveis rotações que eu posso fazer nesse vetor, elas podem ser representadas por uma matriz desse jeito. Qualquer, todas, qualquer tipo de rotação, eu posso girar ele sobre qualquer direção e ele vai ficar com o mesmo tamanho, isso é importante, ele só vai percorrer toda uma esfera, toda uma esfera. Porque se eu partir daqui eu posso fazer qualquer rotação, qualquer tipo de coisa com ele. E se eu fizer, pensar em todas elas, eu vou percorrer uma esfera, né? Então, eu digo que a rotação no espaço tridimensional tem uma simetria esférica. e essas matrizes de rotação, se eu pegar, por exemplo, e fizer uma rotação assim, depois uma rotação assim, isso é a mesma coisa que fazer uma rotação direta assim. E, tipo, essas matrizes de rotação, elas vão satisfazer todas aquelas propriedades que tu citou antes de grupo? Sim, era aí que eu queria chegar quando eu estava querendo dizer que eu posso fazer duas rotações de um jeito ou eu posso fazer uma única só e ter o mesmo resultado. Isso faz parte daquela questão de associatividade. E a própria fechamento, né? A última que a gente não lembra. Na verdade, isso é o fechamento, desculpa, isso é o fechamento. Duas rotações simultâneas é a mesma coisa que uma só. Se eu fizer duas rotações simultâneas, eu podia trocar por uma só. Então, o fechamento está aí. Desculpa, não é associatividade. O fechamento está aí. Se eu quiser ficar parado, eu posso ficar parado. E é a identidade, né? Eu multiplico pela matriz identidade, eu fico parado. Não sou rotação nenhuma. Eu posso ir e eu posso voltar. Então, a inversa está lá. Fazer uma rotação pelo ângulo negativo, sei lá. Sim, Exatamente isso. Eu faço rotação pelo ângulo negativo. Então, eu posso rotar 90 graus ou menos 90 graus. E a associatividade, no caso, é se eu fizer três rotações. A vezes B, primeiro, depois C, é a mesma coisa que fazer, enfim, que nem a gente estava fazendo antes. Primeiro B, depois C, depois A. São três rotações sucessivas. Nesse caso, eu posso fazer primeiro... Essa é mais difícil de visualizar, né? Mas é fácil, né? Então, as matrizes de rotação no espaço tridimensional formam um grupo. E esse grupo, ele tem um nome. Os grupos têm nomes. O grupo das rotações, quando elas mantêm o tamanho do vetor, o vetor tem sempre o mesmo raio. Essa é uma... Eu vou percorrer uma esfera, né? Ela tem sempre o mesmo raio, obviamente, porque é uma esfera. O vetor nunca vai ser espichado. Todas as rotações que eu puder fazer sobre ele. Olha, minha mãe está aqui sem espichar ele. Elas... Elas... são realizadas por meio de matrizes que a gente chama de ortogonais. Essas matrizes, o que significa ser ortogonal? Se eu multiplicar a matriz pela sua transposta, eu tenho a identidade. Então, matrizes de rotação são ortogonais. E o nome do grupo que é formado com a minha mãe... Oi, mãe! Viu, mãe? Cortei a barra. O nome desse grupo é O3. O3 porque eu estou no espaço tridimensional. Ok. E esse 3, o que é esse 3? É o fato de que eu posso representar uma rotação por meio de três parâmetros, que são os três ângulos em relação aos três eixos do espaço tridimensional. então eu posso pensar nos ângulos θ, φ e o que quiser, e α. Tipo assim, eu poderia pensar num grupo de rotações em um número de dimensões diferente de três também? poderia? Poderia? A gente pode pensar e esse é o poder da matemática, né? Até agora a gente estava falando de física. Aí quando a gente utiliza aquele mesmo conhecimento, esse mesmo conhecimento que faz todo sentido, que fez todo sentido agora que a gente estava falando de física e generaliza ele para dimensões maiores, agora a gente perde um pouco da intuição, né? Não é tão fácil mais de entender intuitivamente, mas a intuição nos levou até um determinado ponto que a partir dali continuar e generalizar é confortável, né? Então eu posso pensar em rotações e espaços nidimensionais. Daí eu teria um SON. Eu posso ter um espaço com mais de três dimensões e as rotações dentro desse espaço seriam... Esse N seria associado não ao número de dimensões, mas ao número de planos que esse espaço tem. Então um espaço de oito dimensões não seria exatamente... Esse N não seria exatamente oito, né? Eu não sei exatamente por onde você vai ser. Eu achava que o N tipo assim, que o o grupo de rotações em D dimensões era o SOD. O número N é um número de parâmetros. Então um espaço vetorial de, por exemplo, de oito dimensões não tem exatamente oito parâmetros. Porque o número de parâmetros é um número de planos sobre os quais eu posso rotar. Então no espaço tridimensional eu tenho... Coincide, né? Eu tenho três dimensões e eu tenho três planos. o plano XY, o plano YZ e o plano XZ. E tipo, você pensa, eu posso pensar em... Eu posso pensar em duas dimensões? em duas dimensões, eu tenho um parâmetro só. É um plano só. Ah, tipo assim, só tipo um relógio, assim. Isso, o SO1 é que forma as rotações SO1 que vai... Sim, tem um parâmetro só. Tipo um relógio, tem um parâmetro só. Mas isso é um número de parâmetros, tá? Eu posso acabar me confundindo um monte de coisa aqui porque quando tu vai live é muito diferente do quando tu tá confundindo. Sim, às vezes é ruim lembrança. Mas o que é importante até agora? que a gente consegue utilizar todo aquele conhecimento que a gente tem em grupos, de teoria de grupos, para falar sobre matrizes e multiplicação matricial. E por que isso é importante? Porque quando a gente aprende quântica, a gente aprende que o estado quântico de uma partícula é determinado por um vetor dentro de um espaço, um espaço vetorial complexo chamado espaço de Hilbert. e a gente fala das... a gente aplica operadores dentro desse espaço sobre esses vetores e esses operadores são matrizes, matrizes n por n, dependendo da dimensão do espaço. e quando a gente aprende lá na quântica que... por exemplo, por exemplo, um exemplo, a gente tem que se acostumar com o comutador, a gente tem que se acostumar com o fato de que lá na quântica o comutador o comutador, ele respeita a identidade de Jacob, tem um monte de coisa que a gente se acostuma quando está estudando quântica, mas se a gente viesse da teoria de grupos primeiro e depois para a quântica, a gente já teria isso como premissa. Porque, por exemplo, uma... a cada grupo... Tá, eu vou ter que voltar um pouco e falar sobre grupo de Li, que é importante para continuar agora. Eu acho que agora eu confundi a cabeça de todo mundo, foi mal. A gente viu que eram grupos, grupos, e a gente viu um ótimo exemplo de grupo que é o grupo de rotações. E o que é importante aqui é que eu posso realizar rotações com ângulos tão pequenos quanto eu quiser. Eu posso realizar uma rotação com ângulos contínuos. Então, esse grupo de rotações é um grupo contínuo. Eu não preciso... Eu não pulo. Tipo assim, para qualquer ângulo que eu puder imaginar, para qualquer valor... Isso, qualquer valor. 0,0000001, ele existe. Essa rotação existe. Então, esse é um grupo contínuo. Em oposição a um grupo discreto que seria, por exemplo, eu pular... Se eu tivesse, por exemplo, uma rede, eu tenho uma rede e eu só posso me mover entre os nós dessas redes. Então, eu vou ter que dar pulos quantizados. Eu vou ter que dar pulos. Acabou a bateria da minha... Eu vou ter que dar pulos de tamanhos discretos, de tamanhos que não são contínuos. No próprio exemplo que tu deu antes da caneta, se eu pensar no grupo de rotações que são simetrias da caneta, só seriam as rotações... Essa caneta... Se eu quiser preservar a simetria, eu só tenho uma rotação que eu posso fazer. Se eu quiser... Aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou definir que vai ser a minha operação. No caso, eu quero rotar essa caneta preservando a simetria e pensando que a caneta é igual dos dois lados. Então, só tem uma que eu posso fazer. Claro, eu posso girar várias vezes 180, 360 e múltiplos disso. De qualquer forma, é sempre um número discreto. Mas, a gente está tratando das rotações gerais, todas as rotações que eu posso fazer no espaço tridimensional, esse grupo é contínuo. Essas rotações são contínuas. Então, os grupos que são contínuos, eles são chamados de grupos de Li. Provavelmente, tem mais características que algum matemático que está olhando e ele vai ficar bravo se eu disser que o grupo contínuo é um grupo de Li, mas para nós está bom. A ideia é essa. É, um grupo de transformações contínuas é um grupo de Li. E a cada grupo de Li é associada uma álgebra de Li. Surge mais um termo, né? Surge mais um termo. A álgebra, ela também é um conjunto com uma operação. Também é um conjunto com uma operação. E essa operação, ela é aquele comutador que a gente está acostumado lá da quântica. é um comutador. Não precisa ser, não é necessário que esse comutador seja, por exemplo, A vezes B menos B vezes A. É um comutador geral. Tipo, um comutador, tipo, é, posso simplesmente dizer que é uma é uma operação que pega dois elementos e leva em outro. É, é uma multiplicação binária também. E ela só especificamente de álgebra, daí. Especificamente dentro de uma álgebra linear. Mas, ah, tá, tu disse especificamente de álgebra, tá, não precisa ser linear, tudo bem. Então, quando eu tenho uma álgebra de Li, uma álgebra vai ser um conjunto dentro do qual eu associo a uma operação binária e essa operação ela precisa respeitar duas características, ela tem que ser antissimétrica e ela tem que respeitar a identidade de Jacob. E a cada grupo de Li eu tenho uma álgebra de Li associada. Ok. Pra que não ficasse confuso eu deveria ter falado já que são os geradores, mas vamos lá. Tá, mas tipo, peraí, então o que tu tá falando é assim, ah, por exemplo, um exemplo de grupo possível é o grupo de rotações em três dimensões. E aí, tu falou assim, como esse grupo é contínuo, ele é o que se chama de um grupo de Li. E aí, tu tá dizendo que todo grupo de Li tem a ele associado uma álgebra de Li. Álgebra de Li. Então, existe uma álgebra de Li das rotações, por exemplo. Existe uma álgebra de Li associada às rotações. Deixa eu ver se todo o 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 todas as não é qualquer lembra que eu tava falando que eu tava dentro do O do O do grupo O3, né? Antes, eu falei que eu tava dentro do O3. Eu classifiquei o grupo de rotações como O3. Se eu falei S O3, eu tava errado. Era o O3, que era o das matrizes ortogonais. Se eu pegar e disser que essas matrizes tem que ter determinante igual a 1, aí eu tô dentro do grupo especial e dentro desse grupo especial aí sim ele é contínuo e aí eu tenho e aí ele vai ser um grupo de Li Tá, isso é um detalhezinho, né? Tipo É um detalhe que é bem importante na verdade, mas enfim, vamos pensar que rotações formam um grupo de Li e eu tenho uma álgebra de Li associada e essa álgebra ela é associada aos geradores do grupo. O que que são os geradores do grupo? Se eu pensar que lembra que eu falei eu mostrei aquela matriz que tinha cosseno, seno, cosseno, menos seno, seno e cosseno, se eu expandir, fizer uma expansão de fêbora desses elementos, eu vou ter a exponencial de alguma coisa. A expansão de... Se eu expandir cada um desses termos, eu vou... Quer dizer, se eu pegar a exponencial e expandir, eu vou ter... Eu vou encontrar senos e cossenos lá dentro. Para termos pares ou termos ímpares, eu vou ter ou cosseno ou seno. Tá, tipo... Se eu expandir uma exponencial, se eu expandir uma função exponencial e pegar os termos pares e somar todos eles, eu vou... Eu vou ter um cosseno. Se eu somar os ímpares, eu vou ter o seno. E se eu pegar... Fala. Não, é que eu fiquei perguntando os negócios aqui, mas eu não sei se está na linha de raciocínio da ideia do... Eu quero chegar no fato que eu posso representar as transformações dentro de um grupo como sendo a exponencial de uma matriz. A exponencial da matriz é que representa a rotação e também é uma matriz. Ela também é uma matriz. Então, os elementos que formam o grupo, eles são exponenciais de uma matriz. E essa... Eles dependem... Eles são matrizes que são exponenciais de outra matriz. No caso, um grupo de linha. E essa matriz que vai lá no expoente é o gerador do grupo. Sim. E a álgebra desses... Desses caras... Esses caras é que formam a álgebra associada ao grupo de linha. Pode crer. Esses caras formam um conjunto. Esses caras formam um conjunto e dentro desse conjunto existe uma operação chamada de comutador. E esse comutador ele é antissimétrico e respeita a identidade de acordo. Então, eu tenho um grupo de linha e uma álgebra de linha associada a ele, que é a álgebra dos geradores. Quando... quando a gente está escrevendo a gente pode voltar em coisas e pensar assim ah, eu deveria ter definido isso antes. Agora falando assim eu tenho certeza que ficou muito confuso. Mas o importante é que eu tenho um grupo de linha eu tenho uma álgebra de linha associada e esse grupo de linha ele representa ele representa rotações e essa álgebra de linha quando a gente for quando a gente está falando de mecânica quântica essa álgebra ela vai ser entre os operadores no caso de rotações agora somente rotações vão ser os operadores de momento angular ela vai ser uma álgebra entre os operadores de momento angular ela vai ser as relações de computação entre os operadores de momento angular tudo aquilo que a gente está acostumado a ver lá na mecânica quântica todas aquelas definições de comutação que a gente está acostumado todas aquelas características aquelas características que os operadores representam que a ação dos operadores sobre os estados representam aquilo lá é derivado da teoria de grupos por mais que eu tenha falhado em explicar bem aqui o que eu queria dizer é que estudando teoria de grupos eu consegui de certa forma unificar e tornar mais compacto tudo aquilo que a gente aprendeu em quântica tipo porque aquilo lá é só uma consequência do fato de que a gente está trabalhando dentro de uma álgebra de língua pode crer o momento angular então basicamente o que tu falou o momento angular são os geradores do grupo de rotações e aí são os geradores do grupo de rotações pode crer sim, sim, sim são os geradores do grupo de rotação tá e aí a partir disso tipo se tu tem essa simetria aí que está o lance né sim fala tipo então o momento angular está associado a sei lá simetrias de rotações tá então o momento angular ele se conserva ele é uma quantidade que é conservada porque existe essa simetria de rotação no no espaço tridimensional e isso a questão de simetria e lei de conservação ela é uma das das coisas mais importantes na física moderna por causa do teorema de Neuether o teorema de Neuether fala que toda a cada simetria que existe existe uma quantidade que é conservada né então toda vez que a gente consegue estudar qualquer sistema utilizando a linguagem de grupos e a gente encontra simetrias lá dentro significa que tem uma quantidade que é conservada no caso de a gente conseguir utilizar o grupo de rotações para representar transformações no espaço de Hilbert e tendo como geradores como geradores os operadores de momento angular a gente por meio do teorema de Neuether a gente garante que o momento angular é conservado significa que se a gente conseguir se a gente tiver um sistema um sistema novo que a gente está estudando e a gente consegue de alguma forma descrever ele por meio da linguagem de teoria de grupos e a gente encontra alguma simetria lá dentro significa que tem alguma quantidade para ser conservada alguma outra quantidade que nesse caso não vai ser mais um momento angular eu não sei se eu já tornei muito genérico muito abstrato mas por exemplo quando quando se descobriram algumas partículas novas os píons quando se descobriram os píons os píons eles tinham eles tinham massas muito parecidas a massa deles era muito parecida tipo tinha vários tipos de píons é o píon é às vezes eu esqueço que as pessoas que estão vendo não tem porque eu realmente é muito difícil organizar o pensamento agora enquanto eu estou falando estou pensando como seria a melhor forma de ir introduzindo o que eu estou dizendo mas existem três e três píons tem o píon positivo o píon negativo e o píon sem carga todos eles tem uma massa parecida então estudando estudando utilizando uma abordagem de teoria de grupos para tentar tentar representar agora estou usando um termo também muito importante que é representar cada um dos píons por meio por meio de um vetor que representa sobre o qual eu posso atuar com determinados operadores e esses operadores eles eles são eles eles respeitam uma álgebra aí a álgebra que eles representam as regras que a que a multiplicação de operadores que a que o computador de operadores respeita ela é semelhante ela é homóloga aquela que os operadores de momento angular respeitavam eu percebo que existe uma simetria dentro desse sistema que é parecida com a simetria que eu tinha lá no momento angular mas os operadores que eu vou utilizar para operar sobre esses esses vetores e transformar eles no caso transformar eles um no outro eu aplico um operador eu penso que tem um um vetor que não é no espaço dimensional é um vetor que não não é necessariamente uma flecha mas ainda assim é um elemento um espaço vetorial sobre qual eu pego desculpa tá certo eu pensar que tipo assim os três tipos de pion formam tipo três direções num espaço tipo assim como se fosse x y z p zero pi mais de menos isso de um espaço que não é tridimensional mas são vetores eles são vetores eu posso pensar que é um tipo de vetor eu aplico um operador sobre ele ele sofre uma rotação e essa rotação vai representar um outro pion aplicando o mesmo operador sobre esse estado eu vou chegar no outro pion e a álgebra que esses operadores respeitam é muito parecido com aquela álgebra que os operadores de momento angular respeitam mas isso não é o momento angular não não mas é algo parecido é uma álgebra bem parecida então a gente a gente não né foi proposto uma um novo número quântico que é o isospin o isospin é um número quântico é uma quantidade que se conservava proposta pelo fato de que eu consegui estudar esse sistema por meio da mesma linguagem de grupos que eu usava para estudar os elétrons estudar o momento angular que os elétrons tinham os elétrons ou os prótons também e usando essa mesma linguagem pelo fato de que eu conseguia usar aquela mesma linguagem e que os operadores que eu operava que eu atuava sobre esses estados para sair de um estado que representava um pi para o outro respeitar aquela mesma álgebra a gente pode propor o isospin é muito parecido com o spin porque os operadores de isospin respeitam uma álgebra muito semelhante tem uma travada agora aqui mas olha só basicamente a ideia é que tu pode olhar para não sei se eu estou compreendendo mas se tu olhar para a física de partículas tu consegue ver as partículas formando espaços onde eu posso fazer operações que tem essas simetrias governadas por esses grupos não são as partículas que formam espaços tem uma questão importante que é a teoria de representação dentro da teoria de grupos só que como eu já tinha falado muita coisa complicada introduzir mais um termo ia tornar mais complicado ainda mas o fato é que cada partícula é uma representação de um grupo tipo assim a gente poderia pensar assim agora tu trabalha especificamente com uma questão de como tu classifica esses diferentes grupos não é como eu classifico porque quem classifica é o pessoal da matemática mas a questão é eu posso usar estados sobre os quais eu atuo com operadores de grupo e esses estados representam partículas com determinados números quânticos pelo fato de eu conseguir utilizar a linguagem de grupo para representar um determinado sistema de partículas eu posso propor a ideia de que existe algum número quântico que se conserva ali agora se eu encontrar se eu se eu descobrir que um determinado conjunto de partículas respeita pode ser pode ser representado por algum grupo mais geral do que algum que eu já tenha usado significa que eu vou descobrir que tem um número quântico novo que esse grupo inteiro conserva que eu não enxergava antes porque eu não estava considerando uma quantidade geral suficiente de se eu pegar por exemplo só aqueles três pions sobre os quais eu estava falando antes eu consigo descrever eles por meio dessa simetria de isospin mas se eu pegar mais partículas que existem eu não consigo descrever elas usando somente a simetria de isospin eu não consigo descrever elas usando somente operadores que respeitam uma álgebra parecida com aquela do momento angular eu tenho que encontrar um grupo mais geral um grupo maior do que aquele que eu estava usando antes que no caso era o SU2 que eu não dei o nome então eu vou para um grupo mais geral que é o SU3 que eu tenho eu tenho mais geradores eu utilizo mais geradores e eu tenho mais simetria eu tenho um número maior de simetria lá dentro e essas simetrias dão origem a novos números quânticos aí a gente tem os números quânticos de sabor e cor que a gente está acostumado lá da teoria de grupos da teoria de partículas o tempo está vai quando acabar o tempo vai cortar do nada? é não mas eu vou a gente está em 53 e pouco agora então a gente tem tipo ainda uns seis e meio minutos de live tá então isso tudo então para introduzir a ideia de que a gente usa que se usa então teoria de grupos para para explicar sei lá simetrias entre essas entre esses simetrias que existem simetrias que existem nos espaços que a gente que a gente usa para representar partículas para representar estados de partículas existem simetrias dentro desses espaços antes a gente estava falando de simetria no espaço dimensional aí depois a gente generalizou foi para espaços que não são o espaço euclidiano existem simetrias dentro desses espaços também e os vetores que ocupam esses espaços que estão lá dentro podem ser usados para representar determinada matriz determinadas partículas desculpa claro tem um monte de detalhe aí que para ficar claro deveria falar sobre muita coisa ainda não tem como ser uma uma demanda você precisaria de muitas lives para conseguir fazer uma coisa organizada mas tá enfim a teoria de grupos ela permite por meio do fato de a teoria de grupos escrever simetrias permite que a gente descreva números quânticos e esses números quânticos servem para descrever determinados sistemas determinados estados de partículas e onde que entra a minha pesquisa porque até agora só falei de coisas que não tem a ver com a minha pesquisa a questão é que o que eu estou fazendo é uma biblioteca do Python que permite encontrar essas simetrias dentro de um grupo com tamanhos maiores do que esses que a gente já conversou até agora então eu posso propor por exemplo ah eu quero um grupo que tem uma determinada sei lá o SU4 ou SU5 que seja SU8 eu consigo utilizar esse programa para encontrar simetrias lá dentro e por meio dele eu posso encontrar representações desses grupos e essas representações podem vir a descrever partículas que a gente não observou ainda e eu vou conseguir dizer inclusive é possível por meio da teoria de grupos e dessas simetrias mostrar em que tipo de colisão que elas aconteceriam e aí que está o poder da teoria de grupos a gente não consegue numa live só chegar nessa parte de colisões mas é aí que está tudo porque existe um teorema chamado até está escrito no meu quadro que é o Wigner Erhardt e esse teorema é que é muito importante eu não vou nem descrever ele agora mas ele basicamente diz quais são os decaimentos possíveis a partir de colisões que partículas vão surgir quando eu colidei outras e pode ser que existam partículas que a gente não descreveu ainda porque elas fazem parte de um grupo de simetria maior que aqueles que a gente usou até agora para descrever as partículas e eu vou ter a minha ideia é criar essa ferramenta do Python e que eu possa rapidamente fazer um monte de tipo de cálculo dentro de grupos com simetrias mais gerais do que só o grupo de rotações que a gente estava falando SU2 ou SU3 e a partir disso dá para tem inúmeras aplicações que eu quero fazer depois é justamente isso é tentar encontrar estados ligados que podem decorrer de colisões mas esses estados ligados pode ser que tenham uma vida muito curta então pode ser que a gente não tenha observado porque não tenha prestado atenção em uma determinada banda de energia por exemplo só que aí eu vou tentar por meio do fato de que existem essas simetrias apontar a existência de partículas decorrentes de algumas interações tentando ser genérico porque a gente podia fazer uma outra live para abordar todos esses detalhes aí também tipo para tentar ser organizado para ser organizado a gente tinha 30 lares mas legal então a ideia é tu pegar e olhar para tu dá uma simetria tu pega uma simetria e procura que tipo de grupo pode apresentar essa simetria o que pode sair de lá de dentro dessa simetria que tipo de estados ligados que podem sair na verdade o que ele vai dizer é assim são as probabilidades de determinados estados acontecerem é sobre isso que o teorema de Wigner Erhard fala sobre a probabilidade de determinados decaimentos acontecerem e o programa vai calcular todas as probabilidades minha mãe colocou uma que mais mas claro tem problemas ainda porque se eu vou para simetrias muito gerais o meu programa já não funciona sim tipo esse é o na verdade esse é o processo a pesquisa de como tu 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 fazia a pesquisa durante boa parte da pesquisa eu fiquei só aprendendo sobre teoria de grupos sobre o primeiro teoria de conjuntos teoria de grupos todo um monte de matemática que me permitisse te cortar agora infelizmente vai acabar nosso tempo agora a gente tem os últimos segundos então vou agradecer muito obrigado Rafael por toda essa introdução didática teoria de grupos muito bom e obrigado a quem assistiu tá ligado sim eu agradeço também mas até peço desculpas por não ter conseguido ser mais organizado porque era é uma quantidade de conceito muito grande e eu tava tentando o o o o